E foram divulgados esta semana os vencedores do Press Awards 2015, um dos prêmios mais importantes para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Foram sete vencedores na área de língua portuguesa e mídia, entre eles a fundação do movimento educacionista dos Estados Unidos e os professores Glaucia Silva e Joey Gashi, de Massachusetts. Em arte, cultura e comunidade, os prêmios são distribuídos para 22 categorias. Margarete Matos e Antônio Oliveira ganharam em artes visuais. Em literatura, Comando Verde, de Marcos Omati e Fernando Montelegro, foi escolhido o livro do ano. Marco de Ornelas e Alana Rosa, de Nova York, venceram nas categorias ator e atriz. Na categoria Esportes, o premiado será o jogador de basquete Anderson Varejão. E olha, esses são apenas alguns dos premiados. O Press Awards acontece no dia 9 de maio em Fort Lauderdale, na Flórida. A cantora Daniela Mercury e o ator Tony Ramos estarão lá para receber o prêmio Lifetime Atisma.